Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Sinal de salvação ao mundo inteiro. Também salmodeamos no Espírito. Unidos aos apóstolos do Senhor. E assim serão firmados nossos passos. Na força de Jesus, o Salvador. Louvor ao Pai, autor de toda a vida. E ao Filho, verbo eterno, sumo bem. Unidos pelo amor do Santo Espírito. Deus vivo pelos séculos. Amém. Abre meus olhos e então contemplarei as maravilhas. Que encerra a vossa lei. Sede bom com vosso servo e viverei. E guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abre meus olhos e então contemplarei as maravilhas. que encerra a vossa lei. Sou apenas peregrino sobre a terra. De mim não oculteis vossos preceitos. Minha alma se consome o tempo todo em desejar as vossas justas decisões. Ameaçais os orgulhosos e os malvados. Amençais os orgulhosos e os malvados. Maldito seja quem transgride a vossa lei. Livrai-me do insulto e do desprezo. Pois eu guardo as vossas ordens, ó Senhor Que os poderosos reunidos me condenem O que me importa é o vosso julgamento Minha alegria é a vossa aliança Meus conselheiros são os vossos mandamentos Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Abre meus olhos e então contemplarei As maravilhas que encerra a vossa lei Vossa verdade, ó Senhor Me oriente E me conduza Senhor meu Deus, a voz eleva a minha alma Em Vós confio que eu não seja envergonhado Nem triunfem sobre mim os inimigos Não se envergonha quem em Vós põe a esperança Mas sim quem nega por um nada a sua fé Mostrai-me, ó Senhor, Vossos caminhos E fazei-me conhecer a Vossa estrada Vossa verdade Vossa verdade me oriente e me conduza Porque sois o Deus da minha salvação Em Vós espero, ó Senhor, todos os dias Recordai, Senhor meu Deus, Vossa ternura E a Vossa compaixão que são eternas Não recordeis os meus pecados quando jovem Nem vos lembreis de minhas faltas e delitos De me lembrai-vos porque sois misericórdia E sois bondade sem limites, ó Senhor O Senhor é piedade e retidão E reconduz ao bom caminho os pecadores Ele dirige os humildes na justiça E aos pobres Ele ensina o Seu caminho Verdade e amor são os caminhos do Senhor Para quem guarda a sua aliança e seus preceitos Ó Senhor, por Vosso nome e Vossa honra Perdoai os meus pecados que são tantos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Vossa verdade, ó Senhor Me oriente e me conduza Vossa verdade, ó Senhor Venha a escuta Por Vossa verdade, ó Senhor Vossa verdade e mat例 No anoре de Vossa verdade Voltai-vos para mim Tente piedade Por que sou pobre, estou sozinho e infeliz? Qual é o homem que respeita o Senhor? O Senhor, Deus lhe ensina os caminhos a seguir. Será feliz e viverá na abundância, e os seus filhos herdarão a nova terra. O Senhor se torna íntimo aos que o temem, e lhes dá a conhecer sua aliança. Tenho os olhos sempre fitos do Senhor, pois Ele tira os meus pés das armadilhas. Voltai-vos para mim, tende piedade, porque sou pobre, estou sozinho e infeliz. Aliviai meu coração de tanta angústia, e libertai-me das minhas aflições. Considerai minha miséria e sofrimento, e concedei vosso perdão aos meus pecados. Olhai meus inimigos, que são muitos, e com que ódio violento eles me odeiam. Defendei a minha vida, e libertai-me, em vós confio que eu não seja envergonhado. Que a retidão e a inocência me protejam, pois em vós eu coloquei minha esperança. Libertai, ó Senhor Deus, a Israel, de toda a sua angústia e aflição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Voltai-vos para mim, tende piedade, porque sou pobre, estou sozinho e infeliz. Senhor é o nome daquele que constrói no céu os degraus do seu trono, e assenta na terra sua abóbada. Reúne as águas do mar, derramando-as sobre a face da terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de Suas mãos. Senhor nosso Deus, atendei a nossa oração, dando-nos a graça de imitar o exemplo da paixão do Vosso Filho, e levar serenamente nossa cruz de cada dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.